Olá pessoal, tudo bom? Eu tava assistindo aí um vídeo aí do canal aí que eu sou inscrito. O cara tá falando aí num negócio aí de uma máquina do tempo, sabe? Tem um cientista aí nos Estados Unidos que tá fazendo uma máquina do tempo. Acho que ele quer viajar pro passado, viajar pro futuro. Ele quer melhor ele viajar pro Brasil, com a família, tirar umas férias. Melhor que ele ficar tentando fazer essa máquina, é que ele vai conseguir fazer essa máquina não. Não existe esse negócio de passado nem futuro não. Ele vai ficar doido. E perdeu tempo, que nem diz isso. Aí é o seguinte. Vou explicar como é que funciona esse negócio de tempo, viu? Mas antes de você se inscreva no nosso canal aí. E dê um joinha aí, aciona o sinozinho aí pra você ser notificado quando eu postar um novo vídeo, você ficar, receber a notificação aí. Pois é, pessoal. É o seguinte. O tempo é apenas a rotação da Terra, né? Do planeta. Se a Terra parar de girar, a altura que o Sol tiver, ele fica. Aí pronto. Nem tem dia, nem... Não vai ter noite. Fica só o Sol naquela base ali e pronto. Acabou o tempo. Aí é o seguinte. Se sair da horta da Terra, não tem tempo lá fora, não. É uma coisa só. É 24 horas direto sem ter noite, só um dia. Não existe noite. E se sumir mais pra dentro, onde a luz do Sol não alcança, aí não existe dia, é só noite. E o tempo é isso aí. Se... Se o cara viajar pro passado que nesse cara quer, ele não vai encontrar nada lá no passado. Porque não tem como viajar pro passado, que não existe passado. O passado é uma lembrança, uma memória que é pessoa que guarda na cabeça, uma fita, um CD, um disco, um negócio. Esse é o passado, é isso aí. Uma peça. Aqui tem uma ferramenta que tá ali. Ela já tem mais de 100 anos que foi feita. Eu duvido que o cara vá no passado e traga ela de volta. Encontre ela lá. Porque ela tá aqui no presente. Só existe presente, não existe passado. Nem existe futuro, só existe o presente. Você chega no... Chegar no passado, não tem nada. Não existe nada, não existe passado. Não tem como passar pra lá. Então, a gente vive assim, como se estivesse no futuro viajando pro passado. A gente vive... O tempo funciona da frente pra trás. Porque o que a gente faz hoje, amanhã a gente encontra. Porque é tudo no presente. Tudo que movimenta é presente. Porque esse negócio de amanhã é apenas o nascer do sol, amanhã. Mas é uma hora só. É um horário só. Não existe esse negócio, não. É tudo uma hora só. A pessoa nasce, cresce e fica velho e morre. É um tempo só. Não existe esse negócio, não. De amanhã, amanhã. E tá amanhã eu vou estar ao canto. É a mesma coisa de... É o mesmo horário. Não tem esse negócio de amanhã, né? Tudo é presente, não existe... Tudo que é feito, é feito no presente e continua no presente. E se acaba no presente e não vai pro passado, não. Porque essa ferramenta que eu tenho aí, que já tá com 100 anos que foi feita. Será que eu viajei no passado e fui buscar essa ferramenta pra cá, pro presente? Se ela é uma ferramenta do passado, ela não devia estar comigo. Devia estar no passado, né? O cara viajar pra lá pro passado, chega lá, tá lá a ferramenta lá. Foi feita no passado, deve estar lá. Mas não existe esse não negócio. Foi feita aqui no presente, fica no presente, até se acabar no presente. Não tem negócio de ir pro passado, não. É o passado e futuro, é tudo no presente. No amanhã, que nem as pessoas dizem, no futuro, não existe nada. Porque quem foi fazer alguma coisa lá no futuro? Pra gente chegar lá e tá feito. Não pode. E tem uns vídeos aí que os caras dizem que o cara viajou no passado e lá em Jerusalém e encontrou com Jesus. Isso é uma piada, não existe esse negócio, não. Jesus não tá mais lá no passado, não. O passado tá aqui, na memória. A gente lembra. Aí o passado tá aqui, na mente. Só isso. Não tem como passar pro passado nem pro futuro, né? Presente. Só existe o presente e acabou. Se a gente sair da rota da Terra, pronto. É só o presente, não tem... Nem tem noite mais e fica só no claro do sol e pronto. Tem um dia, não tem noite. Acabou a noite. É um dia só. Não existe nem a contagem do dia, né? É só uma coisa só. Tira direto. Aqui, não que a Terra gira, só aparece no nascente. Aí amanhecer o dia, amanhã. De tarde, só se põe lá. Pronto. É noite. É só isso. Eu fico com esse negócio de futuro. Se você tiver uma coisa, vontade de fazer uma coisa, você puder, você faça. Porque se você for deixar pra amanhã, amanhã nunca chega. Faça o que você tem vontade de hoje. Se tiver condições, se for uma coisa boa, se for uma coisa ruim, não faça, não. Pois é, pessoal. A ideia é essa daí. Se tiver de fazer alguma coisa, se tiver desejo de alguma coisa, se puder, faça hoje. O que só existe, presente. O futuro não existe, não. Deixar pra amanhã, amanhã não existe. O passado não existe. É só lembrança. E o futuro é apenas a fé. Você tem fé em conseguir uma coisa, se você não tá podendo fazer. Você tem fé que vai fazer. É o futuro. É só isso. E até o próximo vídeo, pessoal. Obrigado por ter assistido até o final. E boa sorte. Se inscreva aí no nosso canal aí pra ajudar. Compartilha o vídeo. E aciona o sininhozinho aí pra quando fazer outro vídeo aí, pra achar outro vídeo, você já será notificado. E um joinha também, não esqueça não. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.